Depois do beijo que eu te dei, eu mudei Não saio sozinho, não vejo graça em mim Mas você não liga, não me procure, escuta da minha vida Pelas amigas e não acredita em mim Eu só queria conhecer você melhor Poder provar que realmente eu sou depois Imagina se você desse uma chance pra nós dois Posso não ser o cara certo, mas te levo pra jantar Deixo você escolher o lugar Vou reparar no seu cabelo, no batom vermelho Abra a porta do carro pra impressionar Pode não dar em nada Mas só vai saber se tentar Depois do beijo que eu te dei, eu mudei Não saio sozinho, não vejo graça em mim Mas você não liga, não me procura, escuta da minha vida Pelas amigas e não acredita em mim Só queria conhecer você melhor Poder provar que realmente eu sou depois Imagina se você desse uma chance pra nós dois Posso não ser o cara certo, mas te levo pra jantar Deixo você escolher o lugar Vou reparar no seu cabelo, no batom vermelho Abra a porta do carro pra impressionar Pode não dar em nada, não, 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 não Se não é melhor, mas te levo pra jantar Deixo você escolher o lugar No seu cabelo Abra a porta do carro pra impressionar Pode não dar em nada Só vai saber se tentar Não, 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 não É melhor Tem uma coisa région de ping Saio e sal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.